Darcy Aparecido Freitas, de 57 anos, morreu assim que chegou ao hospital. Ele foi vítima de vários disparos de arma de fogo na noite deste feriado. Ele estava em frente à casa dele quando um suspeito chegou em um carro e efetou os tiros. Freitas era um policial aposentado por tempo de serviço. Trabalhou muito tempo na área do 25º Batalhão. A morte dele chocou a cidade de Porã, onde o homicídio foi registrado. De acordo com a polícia, o atirador teria usado uma arma longa de calibre 12. Pelo menos quatro disparos foram efetuados e dois atingiram Darcy. Ele chegou a ser levado até o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos. A equipe foi acionada primeiramente para atender um homem alvejado por disparos de arma de fogo no hospital de Porã. Isso foi por volta das 20h30. Chegando no local, após um certo tempo, foi constatado o óbito lá no hospital pela equipe médica. E colhendo maiores informações, foi constatado que tratava-se de um policial militar da reserva remunerada. Ele já trabalhou aqui na área do nosso batalhão. Foram feitos os procedimentos necessários. Foi colhida algumas informações com testemunhas que disseram que um indivíduo com uma arma longa, a princípio uma calibre 12, desceu na frente da residência da vítima e acabou efetuando dois disparos na região das costas do policial aposentado ali e tomou rumo ignorado. Policiais de toda a região iniciaram as buscas a um suposto veículo preto, modelo cadete. Até uma equipe do BP Front de Coaíra também prestou apoio naquela noite na tentativa de encontrar o suposto assassino. O policial ainda tentou pedir socorro dentro da sua residência, no momento em que ele foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente veio a óbito lá naquele local. Peritos do Instituto de Criminalística analisaram a cena na rua 15 de novembro e recolheram cerca de três cartuchos. Darcy Freitas deixou esposa e dois filhos. A polícia civil investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo dele foi recolhido na manhã do dia seguinte pelo ML de Umarama, no hospital de Porã, e posteriormente foi liberado para a família.